E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozo Juro Anime, eu sou o Wesley e aqui em este canal falamos sobre animes, mangás e às vezes games. E hoje vamos conversar sobre Digimon Adventure 2020, episódio 24 e as teorias estavam certas, né? Teve a digievolução das trevas ou corrompida do Metal Gremon para o Mugen Dramon e foi muito legal. Vocês sabem que eu sempre faço algumas críticas aos episódios de Digimon, mesmo gostando bastante, mas esse episódio foi um dos melhores de todos, sério, foi muito legal. Então se vocês gostarem do vídeo, deixe like, comente, compartilhe, se inscrevam, né? E caso eu esqueça de comentar alguma coisa ou erre alguma coisa, complementem a informação porque isso também ajuda bastante no conteúdo. Então vamos lá, já estou aqui com as minhas anotações, né? Porque foi bem legal o episódio. O episódio começou com o Digimon, né? Evoluindo mais uma vez para Doni Digimon, né? E é interessante que quando ele evolui, o Tokumon fala, ele deixou de ser o Digimon, né? Por quê? O que acontece? Ele evoluiu ao curso da sua consciência, né? Ele nem tinha mais consciência de quem ele era, ele só era uma massa, um poder de destruição. E ficou muito poderoso. E o Tai e o Med pegaram seus Digimons e entraram em combate, né? Deixando o TK na retaguarda para se proteger. E você tinha ali o Erigarurumon e o Metalguremon tentando lutar contra o Doni Devimon. Só que era uma luta bem complicada, né? Porque o Doni Devimon, ele tinha o braço todo com niasma, né? Então qualquer toque que ele fizesse aos Digimons, aos discolidos, seria fatal, né? E a forma com que o Doni Devimon luta também é bem interessante. Eu fiquei com a sensação de que o rosto dele parece muito com o rosto do som de Birdramon, né? Isso também é bem interessante. E você via ali o Metalguremon e o Erigarurumon tentando lutar, né? E o Tai e o Med em cima do Metalguremon. E o que aconteceu? O Tai percebeu que eles iriam ser atingidos pelos braços de niasma, né? Então na hora ele lembrou do TK e ele pensou, se o TK ficar aqui sem o irmão dele, vai ser muito ruim, né? Se ele perder o irmão. Então o Tai acaba empurrando o Met de cima do Metalguremon e sendo atingido sozinho junto com o seu Digimon pelo niasma, né? Essa foi uma atitude bem interessante do Tai, né? Porque mostra como ele realmente é um líder, né? Colocando-se em risco para proteger os seus companheiros. E você vê na hora que quando o Metalguremon e o Tai são tocados pelo niasma, eles já são corrompidos e contaminados, né? Mas mesmo assim, eles continuam tentando atacar o Dona e o Devimon até serem parcialmente derrotados. E aí nós vemos no mundo humano como são as coisas, né? Nós pensávamos que as coisas estariam melhores, né? Mas aparentemente não está. Porque a Network está tomada por Algomons, né? Esses Digimon estão infectando tudo, fazendo vários barcos no mundo terem problema. Com o Metalguremon parcialmente fora de combate, o Merson teve outra escolha a não ser ir para o combate com o Edgar Rumon. Usando seu modo upgrade. Esse modo upgrade que já foi mostrado que é bem poderoso, nada pode fazer contra o Dona e o Devimon. E foi bem emblemática a derrota do Edgar Rumon, né? Porque foi um impacto muito forte, né? E foi um choque e tanto. O TK vendo que o seu irmão estava em Apuros, não pensou duas vezes e foi correndo até ele com o Tokomon. E essa parte foi bem bonita, né? Porque você tinha ali o TK correndo e logo atrás você tinha o Tai vendo que o TK estava se colocando em perigo. E o Tai se arrastando, né? Todo contaminado. E foi bem legal essa cena. Foi muito forte mesmo, né? E você vê que o TK consegue chegar até o match, né? Para proteger ele. E o Dona e o meu irmão ficam muito bravos e lançam uma rajada de energia. E o Tokomon consegue usar um escudo, né? Um campo de força e proteger eles. E você vê que o Dona e o meu irmão, na hora que ele vê que o Tokomon está usando seu poder, ele fica descontrolado, né? E aí vai para cima com tudo e tenta esmagar o escudo do TK. E o Dona e o Devimon vai colocando uma força incrível, sabe? Parece que a qualquer momento o campo de força vai ceder. E ele vai conseguir atingir o TK. E aí as coisas começam a ficar sérias, né? Porque o Tai vai perdendo o controle, né? Vai ficando muito nervoso. Ele vai trocando a sua coragem por raiva, né? A gente sabe que nesse Digimon a troca de sensações, de emoção é muito forte, né? Que ocasiona o Digimon que é mais forte, de evolução, entre outras coisas. Então o sentimento que o Tai tem e raiva é tudo transmitido para o Metal Gremon. E aí eles partem para cima com tudo do Dona e o Devimon. E neste momento a gente já vê um Metal Gremon totalmente diferente. Muito mais violento e agressivo. Como se ele fosse um Digimon selvagem mesmo, sabe? Tentando derrotar o Dona e o Devimon a todo custo. Só que aí não dá muito certo, né? Mesmo com o tiro a queimar roupa, o Dona e o Devimon não teve nenhum arranhão. E aí o Dona e o Devimon acaba vendo o Tai, né? Todo cheio de raiva, de ódio e acaba comendo ele, né? Foi uma cena muito emblemática que vai ficar para a história de Digimon. Porque foi muito legal pela construção disso tudo, né? E daí não teve jeito, né? O Metal Gremon colapsou. Com aquela energia negativa transbordando pelo corpo dele. Fazendo ele atingir o outro estágio de evolução. De evoluindo do mesmo jeito que o Devimon de evoluiu. Com a força do ódio, com a força das trevas, né? E foi muito legal isso, porque ele virou o Mugen Dramon. Só que ele não ficou um Mugen Dramon clássico, né? Ele foi coberto como se fosse uma capa mesmo, sabe? Uma capa de energia, sabe? É até um pouco difícil de explicar. Mas ficou muito legal. Eu queria ter visto o Mugen Dramon todo assim, normal assim. Mas desse jeito ficou muito legal. Conseguiu passar o ar, né? A sensação de que era muita energia transbordando naquele corpo. E a transformação era tão poderosa. Que só do ato de Dijia evoluir. Já dava choques de energia, né? Já atingia o Dona Devimon. E quase atingiu o Tekai e o Mets. Se não fosse o Garurumon. Então pra você ver o tanto de energia que tinha. E aí o combate se inicia. Você vê o Mugen Dramon totalmente furioso e fora de si. Como se ele fosse um cão raivoso. Atacando o Dona Devimon com toda a sua força. Tentando assim destruir ele, sabe? Não nem derrotar. Era destruir mesmo de tanta raiva. E no início desse combate. O Dona Devimon nem teve o que fazer. Ele só foi fugindo, sabe? Porque o Mugen Dramon estava muito, mas muito poderoso. Estava arrebentando ele com toda a sua força. Mas nem o Mugen Dramon foi pago para o Dona Devimon. Que depois de um tempo de pegar o ritmo. De pegar o jeito de combate do Mugen Dramon. Conseguiu dominá-lo, sabe? E isso foi muito emblemático. Porque a gente tem aquela sensação. Beleza. Quando o Digimon vira o Digimon das Trevas, né? Ele vai ficar muito poderoso e vai conseguir derrotar o vilão. Só que aqui não. Não foi o suficiente. E isso foi muito incrível, sabe? Porque quebra todo aquele estereótipo. Porque eu tenho certeza que a grande maioria de vocês. Assim como eu pensava que o Mugen Dramon. Conseguiria ali derrotar o Dona Devimon. E depois eles tentariam acalmar o Mugen Dramon, né? Com o Tai vivo. E, velho. Não sendo isso. Foi só incrível, sabe? E aí o Tokomon vendo daquilo. Ele fala, TK. Nós podemos ajudar, né? Então o TK aponta o Digivice para o Tokomon. E você vê que o Tokomon ele não digivolui. Mas ele manda a sua consciência ir até onde está o Mugen Dramon. Para conversar com o eu dele interior, né? Fazer com que ele voltasse ao normal. E perceber que o Tai ainda estava vivo. E foi bem legal essa parte, né? Porque você tem ali o Agumon todo emotivo, né? Essa parte realmente foi bem emocionante. Então o Agumon conseguiu recobrar a consciência. E como se fosse uma borboleta saindo do casulo. O Mugen Dramon foi se quebrando. Dando assim a luz, né? Foi até um paralelo bem interessante ao WarGreymon, né? Só mostrou a silhueta. Mas já foi bem interessante você ver o WarGreymon perfurando o Dono Devimon e salvando o Tai. Essa parte já foi interessante para mostrar que WarGreymon e MetalGarumon só vão ser conseguidos com a ajuda dos irmãos anjos. Assim como foi na temporada clássica. Infelizmente o WarGreymon conseguiu derrotar o Dono Devimon e salvar o Tai, né? E depois ainda temos a desrevolução do Tokumon para Patamon. E você percebe, beleza? Agora está tudo calmo. Não, o show começa a tremer e termina o episódio. Olha, estamos numa sequência de ação muito grande. Eu acho que precisa de um episódio de descanso para os tistas escolhidos recuperarem a energia, né? Pelo menos para o Tai e para o Matt. E focar agora mais no mundo humano, né? No Weezy e nos outros para resolver o problema lá na Network. Mas foi um episódio bem interessante. Teve muito poucos diálogos, né? Isso é interessante. Você vê que eles conseguem passar as emoções sem usar tanto diálogos. Isso é bom, né? E você vê o WarGreymon também foi interessante. O Mugen Dramon. E será que agora o Devimon foi derrotado de vez, né? Porque a gente sabe que ou a gente especula que ele é um Digimon sagrado também, né? Então o que vai acontecer agora? Quero saber de vocês, né? Vocês gostarem do vídeo, se sim, deixa o like, comente, complementem qualquer informação que eu tenha deixado passar ou dado errado. Então, até a próxima, valeu! Fui!